Bom, vamos conversar com o presidente reeleito da Cooperativa Europeu de Padrocínio, Fausto Amaral da Fonseca. O Fausto, no passado, já foi presidente da Cooperativa por sete anos. Algum tempo atrás, diante daquela crise toda que viveu a Cooperativa, o Fausto reassumiu a presidência, tendo o Maurício como presidente, e graças ao trabalho dele e de sua diretoria, a Cooperativa começa a sair, ou praticamente já saiu, quase que praticamente, daquela crise difícil que estava vivendo. Fausto, primeiramente, parabéns pela sua reeleição frente à Cooperativa de Padrocínio e também pelo trabalho realizado, trabalho sério que resultou no resgate da Cooperativa. Obrigado, Sanarelo. Um abraço a você e a todos. Na verdade, nós tivemos agora, no final do mestrado, uma assembleia ordinária. Nós fomos reeleitos na condição de presidente do Conselho de Administração, eu e mais oito companheiros, na sua maioria já vinham da outra gestão, os outros conselheiros também, tivemos o prazer de ter sido aclamados em chapa única para os associados da Cooperativa para continuar esse trabalho que nós estamos fazendo na Cooperativa, como você bem disse, numa luta junto com os associados, com os funcionários, com o Conselho de Administração e Fiscal, para buscar uma saída para a Cooperativa. Graças a Deus está bem encaminhado. Nós agora estamos entrando em uma outra fase da Cooperativa, em que as finanças da Cooperativa, embora nós continuemos no nível de aperto grande, logicamente com as dificuldades que a própria economia está trazendo, mas com as dificuldades internas da Cooperativa, está bem planejado, bem estruturado, mas ainda continua um grau de dificuldade relativamente grande. Com certeza nós as venceremos, porque temos prazo agora, está tudo organizado para isso. Os associados entenderam essa ideia e acreditaram a nós, mais um período de gestão aqui, para a gente finalizar esse processo de recuperação definitiva da Cooperativa, ou a dar para fazer com esse serviço que os associados esperam dela. Olha, Fausto, a gente sabe que o supermercado da Cooperativa, ele praticamente já triplicou as endas, já está funcionando muito bem o supermercado, que teve problemas do passado. A Cooperativa, evidentemente, teve que se desfazer de algum patrimônio. O que restou para a Cooperativa em termos de patrimônio, em termos de negócios? Supermercado, a fábrica de ração, a loja veterinária, o que a Cooperativa ainda tem de patrimônio que permite que ela continue trabalhando? O posto, por exemplo, foi vendido. Infelizmente, o posto era um símbolo da Cooperativa. Você sabe que essa unidade nossa, onde ela é hoje, a sede da Cooperativa, começou com o posto de gasolina, depois que foi construída a parte administrativa e o prédio onde funciona o supermercado. Mas nós tínhamos quatro lojas veterinárias, nós tínhamos a fábrica de ração, nós tínhamos dois supermercados, o posto de gasolina, o armazém para armazenar grãos. Além disso, nós tínhamos a loja agrícola. Hoje, nós perdemos o posto de gasolina, tivemos que desfazer dele. Além disso, nós tivemos que desfazer do terreno do laticínio, que eu esqueci de mencionar. O laticínio também foi fechado já antes de nós chegarmos aqui, mas o terreno dele nós tivemos também que desfazer. Vendeu o posto de gasolina, o terreno que funcionava o laticínio. Tivemos que desfazer da chácara, que nós tínhamos no Tijuco. Nós tivemos que desfazer das cotas, das 100 mil também, para poder angarear recursos necessários a liquidar os nossos compromissos que vinham já de alguma data para trás. Então, resumindo, nós ficamos ainda com o supermercado, o prédio onde funciona o nosso escritório. Ficamos com a loja agropecuária, que transferimos, inclusive, a loja veterinária para anexar a loja agrícola. Ficamos ainda com as quatro lojas agroverterinárias. E os dois supermercados. Essas são as unidades físicas que nós temos na cooperativa. Garantindo uma diversificação mínima dos nossos serviços para os nossos associados. Esse patrimônio que nós tivemos que desfazer, obviamente que ninguém gosta de desfazer de patrimônio. Nós tivemos que fazer isso com necessidade das contas que estavam vencidas na cooperativa, que garantiu que nós pudéssemos negociar com nossos credores todos. E faltou pouca coisa para nós acabarmos de pagar, ainda estão pendentes de algumas contas, mas que estão programadas para o futuro próximo, a gente terá que dar todas. Esse movimento todo foi entendido pelos associados, foi discutido com os associados, eles autorizaram a gente a fazer essas vendas e eles acompanhando entendem que nós devemos ficar algum tempo mais aqui para agora já estabilizar a cooperativa, para garantir que ela volte a funcionar adequadamente. Bom, Fausto, você foi reeleito por unanimidade, por aclamação. O pessoal realmente entendeu que você e seu grupo estão fazendo um trabalho de resgata cooperativa. Isso, exatamente. Não houve chapa concorrente, a gente recebeu essa incumbência com muita responsabilidade, foi numa Assembleia Geral Ordinária, nós procuramos manter a base do conselho anterior todo, a grande maioria são conselheiros que vêm já da gestão anterior, que já estão acompanhando o processo, e são associados da cooperativa que colocaram, numa época difícil, seus nomes à disposição da coopera para buscar aquilo que nós todos sonhávamos, que seria a recuperação da cooperativa. Então, são conselheiros valorosos, colocar seu nome, seu tempo, numa época arriscada, em que havia dúvida até se o patrimônio de nós todos, dos conselheiros todos, seria preservado antes da situação que a cooperativa passava. Agora, essa fase mais difícil passou, agora nós vamos continuar o trabalho para botar a cooperativa funcionar adequadamente. A última pergunta, Fausto, qual o tempo que você acha que demandará para a cooperativa realmente estar totalmente enxuta, livre das dívidas, e já começar a pensar em investimentos? Pois é, nós temos uma preocupação em reestruturar a cooperativa agora nos seus serviços. Nós já, só lembrando, eu disse há pouco, nós já estamos anexando a loja veterinária, a loja agrícola, para melhorar o atendimento no espaço físico único. Nós estamos diversificando os insumos que nós estamos oferecendo para os nossos produtores, ampliando áreas defensivas, adubos, e mesmo na área veterinária, diversificando mais nossas atividades. Nós queremos que o produtor tenha acesso a mais bens e serviços, na área de assistência técnica também, com a equipe técnica treinada, capacitada, e mais diversificada para atender o produtor nosso de forma correta. E, com isso, nós vamos, de forma gradual, lenta, buscando alguns créditos que não comprometam mais as finanças da cooperativa, mas coisas que nós podemos, passos que nós podemos dar, conforme o tamanho da nossa perna, para que, de forma gradual, a gente vá recuperando a cooperativa. A data exata de que as coisas vão acontecer, a gente não tem, mesmo porque nós dependemos dessa pandemia, mas dependendo da economia do Brasil, que não tenha ido lá muito bem, especialmente o produtor rural agora, que começa a ter seus custos dos insumos, dos equipamentos e dos serviços subindo muito, uma inflação muito alta no curso de produção do produtor. Então, a gente está estudando isso tudo para garantir que nós possamos ajudar o produtor, mas sem comprometer de novo a cooperativa, como já fizemos no passado. Mas com certeza que, nesses próximos quatro anos, a cooperativa se transformará. Será, de fato, uma cooperativa muito mais eficiente que tem sido no passado recente. Fausto, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí em mais essa gestão frente à cooperativa. Eu agradeço a você, o apoio, especialmente os nossos associados, funcionários e conselheiros, que é isso que tem dado força a gente para continuar nessa luta. É uma luta que não é fácil, mas fica mais leve se todos ajudarem. Como você está ajudando? Obrigado. Obrigado, Fausto.